A Loucura Que a Loucura Que a adorar-te Estar sedento de ternura Sem mesmo poder beijar-te Chorai, chorai Guitarras da minha terra O vosso pranto encerra Minha vida amargurada E se é loucura A morte desta maneira Quer eu queira, quer não queira Não posso a morte calada Hei de ser Sempre tua Hei de subir e descer Os degraus da tua rua Natural Serei louca Mas a loucura é bem pouca Para o que tenho passado Chorai, chorai Guitarras da minha terra O vosso pranto encerra Minha vida amargurada Disse a loucura A morte desta maneira Quero eu queira, quer não queira Não posso a morte calada Quero eu queira, quer não queira Não posso a morte calada O vosso pranto encerra O vosso pranto encerra Não posso a morte calada Eu queira, quer não queira